Olha, quatro pessoas, ah, quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em Posto de Caldas. Você vai ver agora essa operação. Põe no ar! De acordo com a Polícia Civil, os traficantes usavam um aplicativo de mensagens para vender as drogas. A apreensão e prisão dos bandidos só foi possível após um extenso trabalho de investigação que durou cerca de sete meses. Houve início a partir de uma prisão em flagrante realizada pela equipe da agência de inteligência no final do ano passado, uma prisão por tráfico de drogas. E a partir dali, dos elementos colhidos naquela investigação, nós identificamos quatro fornecedores de drogas para aquele investigado. Então, a partir de então, nós representamos pelas medidas cautelares de busca e apreensão e também de prisão temporária. Um dos envolvidos, recentemente, mudou-se da cidade de Posto de Caldas e estava na cidade paulista de Presidente Prudente. Por essa razão, nós pedimos apoio à delegacia de polícia da cidade paulista e eles conseguiram cumprir o mandato nesta data. A Polícia Civil conseguiu apreender grande quantidade de drogas e até mesmo uma arma de fogo. Quatro pessoas foram presas. Além das prisões, nós apreendemos quantidade considerável de cocaína já embalada para venda, tabletes de maconha, inclusive estava no forno da residência do investigado, uma arma de fogo com numeração raspada com várias munições e também um pé de maconha que estava plantado no vaso. As investigações continuam no intuito de identificar se há alguma relação entre os envolvidos, uma vez que eles eram fornecedores, a princípio, autônomos em relação ao traficante preso no ano passado.